Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho a minha obra Começou a armar a laje E eu tô comprando os materiais pra poder bater o concreto Pra colocar logo a laje Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação Tá um pouco bagunçado Mas faz parte, né? Como é muito longe pra poder carregar o material E eu não consegui caminhão de concreto Porque a distância é bem longe Eu moro em escada A minha rua tem muita escada Então eu moro como se fosse no meio da escada Então, sim Tanto se eu deixasse na parte de baixo na rua Ia ser ruim pra subir com o material E eu deixando na parte de cima Pelo menos fica melhor pra eles poderem carregar Os ajudantes a carregarem o material Descer com o peso fica melhor do que subir com o peso Sendo que, de qualquer forma, sai bem caro Bem caro mesmo Eu entendo que é muito sacrifício Eles ficarem descendo e subindo essa escada É muito longa, cansativo Sendo que também, assim Vamos supor que eu gasto 80 reais no metro de pedra Eu comprei a pedra e gasto 80 reais Então, só pra carregar a pedra Eu pago 100 reais por metro Vamos supor assim Então, realmente fica muito caro A pedra sai mais que o dobro, né? De valor E eu tô comprando bastante quantidade de material Pra não precisar ficar pagando, assim, toda hora O que sobrar já serve pro embolso E é isso, né? Mas graças a Deus Deus tem me dado condições E eu vou fazendo devagarzinho O que tiver no meu alcance A obra vai ser devagarzinho mesmo Aos pouquinhos Porque, assim, como vocês sabem Eu ainda não tô trabalhando de carteira assinada Eu tô fazendo um bico O que eu puder Eu vou fazendo devagarzinho E vou mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então, se vocês puderem me ajudar Deixe seu like, gente Deixe seu comentário aqui embaixo Isso que eu peço pra vocês Já me deixa muito feliz Então, bora mostrar pra vocês lá Gente, olha o estado da minha sala Aqui estão os cimentos Ó, tive que colocar tudo aqui E aqui tem algumas pedras E aqui fora estão as areias Os rapazes estão começando a armar a laje Ainda falta armar os beirais E terminar de escorar a laje Mas já cobriu tudo, ó Já cobriu, já passou os conduítes Aí tá essa bagunça aqui, ó Tem essa areia E as pedras estão colocando aqui Ficou assim E aí eles vão terminar de armar As coras aqui Porque não falta Terminar Mas já adiantaram Em um dia só trabalhado Eles adiantaram bastante E hoje os meninos estão carregando mais pedra Tem mais pedra pra poder vir Aí a areia eu coloquei aqui fora mesmo Eu tive que cobrir Tá meio assim bagunçado Porque eu cobri Porque choveu bastante Aí eu comprei aqui Essa areia Na verdade eu comprei Dois metros e meio de areia Eu sei que vai sobrar Mas aí já ajuda na hora do embolso Porque é muita dificuldade Pra eles poderem carregar O caminhão Ele tem que parar lá em cima Como aqui tem muita escada Eles vêm lá de cima Lá de cima Com peso Desce Joga E aí depois volta tudo de novo E depois desce de novo Tem muita distância Acaba saindo bem caro Pra eu pagar os ajudantes Pra poder carregar Oi pessoal Já é outro dia E eles já começaram a bater a laje Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Vou registrar Vou registrar Trabalhem Olha ficou pronto Um mocotózinho Olha minha irmã que fez Bem gostoso Deu dois panelão E eles já estão terminando lá Aqui tá o arrozinho Oi pessoal Linda Vitória Ela cozinha muito bem gente Se não fosse ela Eu não sei fazer Ela veio me ajudar aqui hoje Isso aí Comemorar na vitória Oi pessoal Já é outro dia Eu vou lá em cima Mostrar pra vocês Como é que ficou Ontem eles terminaram De concretar muito tarde Aí tava escuro Não deu pra mostrar E também vou molhar a laje Tem que ficar molhando Pra não dar rachadura Foi assim Bem difícil Pra poder concretar Demorou bastante Porque como tem pouco espaço Aqui pra poder Bater o concreto Mas graças a Deus Correu tudo bem Aí ficou assim Gente Eu tô molhando ela agora Pra evitar de dar rachaduras Ficou assim Ficou assim E é isso gente Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreva no meu canal Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau